Daqui a pouco tem o Esporte com Cláudio Silvério aqui no Balanço Geral, mas agora vou acionar Nayara Moura aqui no Balanço, vai trazer informação de uma quadrilha que foi desarticulada pela Polícia Civil, essa quadrilha especializada em furtar dinheiro de contas bancárias. Agora a gente tá falando de um grupo que teria desviado muito dinheiro, né Nayara? Boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham, isso mesmo, Aloares, só no último ano, pelo menos meio milhão de reais. Eu vou começar agora com o delegado Daniel Oliveira da DEIC, que ele vai explicar melhor como que essa dupla atuava e como que a polícia conseguiu prender essa dupla e como que era esse golpe também. Delegado, primeiro, boa tarde ao senhor, como que a polícia chegou a ter esses dois homens? Boa tarde. Esses dois homens estavam aplicando uma série de golpes no mesmo banco, eles estiveram em Brasília, onde eles foram em uma agência bancária, eles bloquearam um cartão e depois compareceram em outra agência e efetuaram um saque. Eles fizeram a mesma coisa em Novo Gama e depois eles tentaram fazer isso em Anápolis, mas a gente já tava monitorando essa situação e quando eles tentaram fazer isso em Anápolis, houve a prisão deles em flagrante. Como que eles agiam? Eles desviavam esses cartões que chegavam para os clientes, eles falsificavam os documentos para conseguir o desbloqueio, geralmente eles agiam como? Exatamente, eram contas de fato ativas e legítimas, não eram contas que acontecem muitas vezes do criminoso abrir em nome de terceiros, não. Essas contas eram de fato os terceiros e eles pegavam os cartões bancários, eles fraudavam documentos, geralmente CNH utilizando a qualificação desses clientes e aí então eles iam para o banco fazer o desbloqueio do cartão e depois as movimentações. Vocês têm informações da maior movimentação que eles fizeram num só cartão de crédito? Então, essas movimentações maiores aconteceram em outros estados, principalmente em São Paulo. Nosso objeto da investigação foram os crimes que aconteceram aqui nesse período, mas pelo que a gente apurou junto a essa instituição, o prejuízo ultrapassa meio milhão de reais no último ano. Agora, delegado, isso serve também de alerta às pessoas, enfim, às vítimas, foram vítimas agora, mas serve para a população inteira. Como tomar cuidado nesse caso, já que a vítima acaba ali nem tendo contato com esse criminoso, como outros golpes, tem que ficar muito atento à fatura, qual que é o cuidado que as pessoas podem ter? Sim, é diferente dos outros tipos de fraude, que a maioria acontece ali por meio eletrônico e que precisa que a vítima tenha uma condutativa, seja no sentido de fornecer uma senha, seja no sentido de fornecer um acesso ao seu dispositivo, e se a vítima não tem, o correntista não tem muito o que fazer. Na verdade, o banco que precisa tomar precauções para conferir se a pessoa que está ali é de fato o correntista da conta, mas de toda forma, acompanhar o extrato de movimentação bancária é sempre bom, porque se aparecer uma transação que não reconhece um saque, ela pode procurar a agência. Então, também a gente recomenda até aquela opção de receber uma mensagem, seja ali no telefone, no smartwatch, é muito bom, porque se você receber e não reconhecer, você pode já tomar uma providência muito rápida. Tá certo, delegado, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho dos policiais da DEIC. Agora, Loares, como disse o delegado, existem alguns cuidados que a gente pode tomar? Claro que nesse caso, o cuidado maior tem que ser por parte do banco, ali para proteger essa vítima, para proteger esse correntista, mas a gente também tem que ficar bem atento à fatura do banco, olhar ali direitinho, centavos que não foram gastos, que você não gastou, você tem que realmente reivindicar. E como disse o delegado, aquele serviço de alerta de mensagem também ajuda muito, Loares. Obrigado, Nayara Moura.